Cortes da live, não teve introdução. Alexandre Maria. Pá, Souzones. Guinness me fez tiltar de verdade nesse jogo. Peraí, esse daqui eu já vi? Eu não sei se eu já vi esse aqui, eu não sei se eu tô... Ah, não, não, esse aqui eu não vi não. Não, não, não vi não, não vi não. Esse aqui já tinha visto aqui. Então vamos dar o play aqui. 3, 2, 1. PLEA. PUTO QUE PARIU FUGIR! Eu queria poder gritar assim aqui, meu irmão. Level 1. Dando rage assim, brabo. Perfeito, jogo gostoso pra toda a família. Eu sou vermelho. Eu sou azul. Quem que é o Guinness? Eu sou vermelho. É, o Guinness é o verde, certeza. Eu sou vermelho, seu burro. Cara, o Guinness é o verde. Ele tá segurando a gente ali de propósito, porque meu nome é Guinness, eu sou very intelligent and smart, bro. Ah, ele não morre, que triste. Ok, beleza. Vamos fazer a escada diagonal. Vai, meu querido verde. Vai, Guinness. Pula. Vai tomando um... Ô, Nu, Nu. Fica em cima da minha cabeça. Ganola. Ok, vai, fica em cima da minha cabeça. Eu vou cair pra você pular lá, tá? Lá, ele. Vai! O Guinness jogou, velho. Pera aí, você vai... Opa! Vai. Ah, não, o Guinness. Que merda, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Mano. Ai! Boa! É um, velho. Isso aí é jogo de equipe, mané. Tem que pegar a chave. Tem que ficar uns quatro aqui, mano. Boa. Pega a chave. Boa, meu. Aí, boa. Cara, me liga, mano! Eu tô preso! Prende ele, prende ele. Valeu, Guinness. É, não dá pra terminar a fase de um, Guinness, né, mano? Não dá. Que merda. Ai, que bosta, cara. Vem, Guinness. Eu vou dar um chave quatro. Não, não, não. Parei, parei, parei. Puta uma puta, que merda. Caralho, que merda, mano. Filha da mãe, mano. Eu só não aguento mais, mano. Que graça. Vai, Guinness, entra. Guinness, não está engraçado. Apenas entre, seu filho da puta. Ele não deixou entrar, mano. Achei que você ouviu, né? Eu pensei que você ia cair pra casa. Eu pensei que ele tinha sido contaminado pelo vírus da burrice. Eu tava segurando o ar, já, olhando por nada. Que puta. Tá, aqui tem que ter dois. Vem comigo, Nuno. Pelo amor de Deus, não deixa o Guinness ser minha dupla, não. Ok, boa. Boa. Boa, pegou. Dele. Usando a cabeça. Meu Deus, mas o vermelho ali não tá empurrando, né? Não, 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 não é. Tem que ficar em linha. Aí, agora dá. Vai, vai, vai. O Guinness não tá empurrando. Meu Deus do céu, velho. Vocês são muito burros. Agora se liga, ó. Três, dois, três e nice. Vambora. É muito fácil de empurrar aqui. Bom. Eu faço demais e... Eu achei fácil também. Não, mano, não é tão simples assim. É, pior. Tem que empurrar pra lá. Na verdade, eu acho que a gente perdeu aí. Vem e fujam. Não, pra vocês poderem subir aí, tá ligado? Agora o Guinness vai pular. E eu vou matar você e toda a sua família. Eu vou te dar um burro na cabeça. Tô louco. Ué? Gente, alguém, por favor, pode matar ele. E, tipo, eu não tô falando de brincadeira, não. Dá um tiro nele. Cara, mas aí. É muito fácil de jogar aqui, mano. Ai, ai. Ah, é. Muito fácil. Muito. E eu tô animando. Caraca, você só joga o jogo noia, mano. Pera, pera. Eu vou tentar... Nice! Eu vou tentar... Nossa, boa, boa, boa. Boa. Cara, eu nem mexi o meu personagem. Tchau, família. Calma, 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 calma. Não. O que que tá acontecendo aí? Um, dois, três, quatro. São cinco botões. Você já colocou o que eu estou aí em dois. Você fica em cima de três. Mas aí, fude, cara. Ah, agora... Então, Nuno, você meio que se fude, talvez. Boa! Tomei, tomei. Aí. Ah, não. Não deixa. Não deixa. Ai, que é do de braço. Será que os dois patetas podiam entrar aí? Não dá, tem um bloco na frente, cara. É, mano. Tem um bloco na frente aqui, mano. Tô tentando empurrar ele. Tô aparecendo que não vai, mano. Cara, é incrível. Antes era o Guinness. Agora é o Guinness e o Fuji. Tem como ficar pior isso? Acho que tá indo. Calma, calma. Ele vai ficar preso. Cara, não vai. Acho que bugou. Dá a ESC aí e reseta, mano. Por favor. Dá o chefe 4 aí, mano. Rapidinho. Não, ele consegue resetar a fase. Por que que... Pera aí, pera aí, para. Formas de assassinar um sapo humanoide. Cara, eu só não vou pesquisar isso no chat LGBT, porque senão é capaz de mandar umas recomendações para mim e a Polícia Federal vem atrás de nós. Mas saiba, Guinness, que eu cogitei. Ô, galerinha, ô, galerinha. Olha, olha. Você tá vendo isso? Mas não fui eu a culpado. Eu sou louco, mano. Não, calma, calma. Baixou, baixou, baixou. Ok, levantou. Nice. Bora, bora, bora. Vai, pô. Pode, velho. Somos inteligentes. Deixa o otário lá para trás. Tchau, Guinness. Vai lá, então, vai. Abre a porta. Vou arrombar essa porta e vou soprar, e soprar, e soprar. Já ouviu essa história dos três girafarinhas? Girafa nem existe, mano. Você tá louco? É verdade. Foi inventado pelo governo, né? Foi inventado pelo The Left of the Earth. Galerinha. Calma, fuja. Eu não vou deixar isso acontecer com você. Venha. Vamos. Foi isso, viramos. Bom, deixa eu me adivinhar. Foi só a introdução. Sim. Que bosta. É, agora fica difícil, mano. É agora que a gente vai perder a cabeça, tá ligado? Agora? É, isso aí foi só a introdução. Eu só tava brincando. Perfeito. Você zerou? Não acabou? Não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Me soltem daqui, eu me recuso a ficar amarrado com tanta mula. Puxa, 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 puxa. Cinco reais mandou dois reais. Se fosse pra escolher, com quem você passaria a noite? O Pico, o Gordinho do Ea e Pai, o Homem Sorvete, o Ki Bengala, a Princesa Caroço ou o Eric Cartman? Não vale falar que seria com ninguém. Você tem que escolher um. Passar a noite? Bom, depende do que seria passar a noite pra você. Se você tá falando de passar a noite no tipo... Aí no caso seria com Homem Sorvete, que na verdade todo mundo já sabe que é uma mulher, tá ligado? É uma mulher, não é um homem. Mas enfim, então o plot tá aí, tá? Agora se fosse pra passar a noite conversando, zoando, ou então simplesmente eu dando vários murros na cara e chute e soco como se fosse um saco de pancada... Eric Cartman, eu desci uma porrada nesse desgraçado. Eu também. Vamos lá, todo mundo junto. Aê! Ah! Ô, Maga! Eu vou ficar aqui embaixo, hein? Não, perfeito. Eu vou pegar a chave. Eu seguro. Eita, mano. Vamos ver você que tinha os manhos pesados, vem. Tu vai. Aí, beleza. Ok, nice. Vem, 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 vem. Ô, 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 ô. Vem. Pode vir, pode vir. Talvez tenha que ser três. Opa, não. Aê! Pode já zerando. Perfeito, família. É os guris, esse? Ah, mano. O que você tá fazendo? Sempre tem que ter uma miserável, né, mano? Mano, sempre tem que ter um miserável. Não dá pra sair. Vai, Bújo! Ô, filha da puta, suso. É engraçado. A gente não tá mais amarrado. Perfeito. Aí, mas agora... Já ativo no banheiro e já volto. Agora estamos amarrados, né? Porque olha que perfeito. Gente, eu vou fazer o Guinan no meu mamar, me dá só um segundo aí. O que foi? O Guinan. O que aconteceu? Ele foi no banheiro mesmo? Não, mano. A gente não pode morrer. Aqui morre? Morre, ó. Ô, maga. Viu? Eu perdi? Aaaaaaah! Aí, bobeira. Se eu morrer... Tá, vamos. Eu tenho um plano. Vai, estratégia. Não, Guinan imbecil. Cava, vamos chegar do outro lado. Vai. Vai morrer. É um pateta. Não se mexe. Só o Guinan se mexe pra pegar a chave. Vai, 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 vai. Eita. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Caraca, mano. Caramba, nem Noé carregou tanta mula. Realmente, Noé só carregou duas. É verdade. Pensa pra mim falando na cara. De acordo com a bíblia, tem alguns animais que Noé colocou só um na arca. Como, por exemplo, unicórnio, dinossauro. Ah, entendi. Otsuka. Mas esse daí deu um jeito de procriar. Mas você sabe qual é a maior mula? A que tá por último na corda e não pula. Cara, mas eu vou te mostrar o que acontece se eu pular. É. É, exato. Cara, pelo amor de Deus, Guinan. Quem tem que pular sou eu, eu que tô na ponta aqui, ó. Então vai, cara. Vai lá, meu lindo. Agora vocês me dão range só. Vai, vai. Vai, vai. Vai, Guinan. Pula também, Guinan. É, tu pra pular sim, gente. Vocês são muito incompetentes, cara. Ah, não. Tá bom. Tá bom. Vou organizar vocês. Eu vou pular, tá ligado? E aí, um segundo tem que vir comigo pra gente ter... Beleza. Power Swing o suficiente pra... Tá. Power Swing. Pum. Caraca, mano. Um bolo de mula. O mais legal foi Power Swing. Ai, caralho, tá bom. Pronto, agora fuma. Aí, caraca. Força! Fuma uma agora! Bora! Boa, meu guri. Raios. Cuidado com os raios. Não! Vai devagar. Toma, cara. É o que não saiu pra direita, véi. Não tô, não tô. Caralho. Não fuge. Que aprendeu a ser um imbecil. Parabéns, fuge. Tudo jegue, tudo jegue. Não é o da ponta aí Puxou muito forte Se você pesa meio grama Ai caralho Oi, oi, oi Gente, gente, gente Vou ensinar pra vocês, tá? Eu não faço a menor ideia do que é pra fazer Isso aí não é pra fazer Já é, vixi Eu estou mirando o horizonte É só aí, ó, é só aí É só aí, é só aí É só aí Vai ter que colocar o cubo em cima da gente O cubo em cima da gente, é, e aí corre todo mundo de uma vez Bota o cubo Aí pronto, vai embora, não, é, é tipo isso, vai, vai 3, 2, 1, e Homem Passa Perfeito Perfeito Os guris estão como, fi, embrasado Vem, vem, pega 5 Goade, velho, a gente é muito gênio Vamos levar o bloco também pra casa que eu gostei dele Ué Gino, já perdeu a graça, é sério Gino, por favor, vai pra direita, é sério Eu não aguento mais você, por favor E você vai pra esquerda Não aguento mais você, por favor, vai pra esquerda Não aguento mais você, por favor, vai pra esquerda Não aguento mais você, por favor, vai para esquerda E aí, por favor, vai para esquerda Eu vou pegar o tempo de todo mundo aqui, é os guris Pula, pula, pula no mim, pula no mim Vem aqui, ó, vou pular aqui, pulei aqui, vai lá, vai, vai, só vai Boa, é os guris, pulou, perfeito Vamos, 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 ok Vem pra cá Fica longe dele, fica longe dele, só vai, só vai, só vai, só vai 9, 8, 7, 6, 6, ai, ai, vai, por favor, vai Abre essa caceta, vamos Abre Abre Guis Que coisa boa Tá vendo como é bom, Renan, quando você não trola? Para de trolar, por favor Cara, eu vou matar você e toda a sua familia Perfeito Que isso, mano, caraca O YouTube já nos ama, ainda vai E mandou uma dessa Cara, eu vou matar o Fuji Foi mal, cara, foi mal Nossa, aqui também Ô galerinha, sei isso Qual sim Ô, galerinha Vamos tentar levar um Depois o trol sou eu, ó lá Ó lá o outro, ó lá, olha O rosa Vai Guilherme, vai Guilherme Friendly abri, imbecil Eu entendi a chave errada, eu entendi errada. Pum, perdeu a chave. Você tá doente, cara. Cara, eu entendi. Eu tenho que usar esse cubo aí pra pegar a chave lá em cima, tá? A gente é gênico. Não, você é fervidado. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Boa, boa. Vamos. Let's go. Pico sem o cubo pra pegar a chave. Aí volta e... Isso. Agora sim. Guinas. Vamos, Guinas. Vamos lá, vamos lá ganhar. Não, pera aí que a gente tem muito tempo. Vamos deixar na emoção. Ah, meu Deus. É uma boa. Oi? Tinha faltando um segundo. Vamos, vamos, vamos. Bora. Vai dar ruim. Tá, tá. Pula agora. Dois, um, pronto. Ufa. Ok. Caraca. Meu dedo tava tremendo. Juro pra vocês, meu dedo tava tremendo. É bom lembrar que a gente é muito inteligente. Talvez. Eita, que isso, que isso, que isso. É que assim, por exemplo, essas paredes aí, elas evitam que você se mate, entendeu? Ah. Aham. Por exemplo, essa parede minha que tá aqui, ela não serve. Aham. É, entendi. Que jogo fantástico. Físicas altamente avançadas. Por exemplo, agora como eu sou o primeiro e não tenho parede, eu vou morrer. Vocês teriam que ir na frente. Aham. Da hora. Filha da música. Legal, obrigado. Não pula, não pula. Não pula, não pula. Não pula. Não pula, não pula. É, ele realmente não vai voltar. É uma ordem, não pula. É uma ordem. E aí, fugi, é engraçado agora, lixo? Não faz nada. Que filho da... Ah, vamos fazer a formação 442 aqui, hein? Ó, todo mundo embaixo do pai aqui, hein? Vai Guinness. 3, 3, 3 e bora. Parece que é um escudo, tá? Que a gente tá andando como se fosse um... Mano. Um bagulho meio de ro... Guinness, você tá quase morrendo, você sabe, né? Aham. Aham. Nice family. Agora é só entrar. Pula aqui. Pula aqui. Cara, vocês são lixos humanos. Mano. Ah, qual é, mané? Caraca. Mano. Cara, não vim pro ma... Informação 442, pelo amor de Deus, cara. Antes que eu cometa um latrocínio. Vamos. Perfeito. Ai, mano. Pode ver. Por que que a chave ficou comigo? Abre a... Eu não vou assumir esse B.O. Ah, vai sim, senhor. Foi, pronto. Eu vou dar o TF4 na mesma hora. E eu vou aproveitar e eu vou puxar os cabos também e vou me forcar. Cara, o Nu tá tão quietinho, acho que ele não suporta a gente. Sério. Não. Isso é mó, óbvio. Cara, eu tô tentando... Ah, minhãozinho. Cara, é... Flappy Bird. Calma. Gente... Ô, Maga. Eu caí nali. Cara, sabe o que eu acho que a gente devia fazer? Juntar dois grupos de dois aí. Eu e o Nu e você e o Fuji. Aí cada um joga alguma coisa diferente. O que vocês acham? Posso perder agora? Não. Por favor. Por favor. Eu te peço por tudo que é mais sagrado. Não perde agora. Eu tô preso. Fugir. Fugir. Colabora. Não sabia. Eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Perdão. Eu fui fazer um meme. Perdão. 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 Eu não sei se você queria. Não teve graça. Eu não sei se você queria. Cara, não está tendo graça. HÁ MUITO TEMPO! Não foi meme. Não foi meme. Não foi. Anda, controle seu marido! Alonso. Se f***. Acabei que eu ouvi um barulho de mulher. É a minha avó. E a sua avó, ela pode fazer qualquer coisa para melhorar a nossa situação. Por favor, cara. Eu não aguento mais. Vossa senhora do seu marido já fica o paio. O cara não é muito boa no game, velho, volta aí tudo, mano. Vamos combinar, vamos combinar. Ó, quem pega a chave é o Nu, tá? O Nu pega a chave, daí a gente não se tranca ali, beleza. Vai lá, Nuzão, tem o momento de brilhar. Beleza, ok. Meu plano deu certo? Ah, meu, eu vou jogar, tchau. Meu Deus. Vai ser legal, hein. Ah, não. Ah, não. Não, esse jogo não tem aquele cara ali, cara. Mano. Nossa, como é que você não me esmagou, cara? Vamos ficar assim? Eu gostei, assim. É um refúgio aqui, cara. Então tá, né? Então vai. Ô, 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 ô. Pera aí, eu pulo. Não, calma, eu pulo, ó. Ele tem que crescer um pouquinho só. Vai. Perfeito, perfeito, perfeito. Pegou, nice. Não. Meu Deus do céu. Aí essa cara. Puts. Não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Ó, primeiramente, Sena Rosonins vai ficar muito pequeno. É, é isso aí que a gente quer dizer. Pera aí, na real, eu não gosto de carregar a chave. Pega a chave aqui, alguém. Caraca? Eu vou dar tipo assim. Eu vou, eu vou. Vamos do um no low? Pronto, crianças. Vamos lá. Vai, caralho. E não voltem! A chave está comigo. Vamos, crianças, entrem para... Eu não consigo abrir a porta porque eu estou muito grande. Pera aí. O Lebron James, por exemplo, ele não se teletransporte. Ele não se trans... Caralho, quase ficou uma veceira. Meu Deus do céu. Caraca, como enxergam, eu sou muito zoado, mano. Vai, vai, não abre a porta para a gente, por favor. E o Antônio é uma carninha de panela, pessoal. Aceitam? Mandioca, couve. Eu estou no celular aqui, vamos lá. Olha o que eu mandei no WhatsApp. Ah, vocês são muito anti-humor, cara. Cara, isso não é humor, cara. Eu estou muito gostando. Eu também. Esses dois são uns imbecilos. Esse vídeo é legal, né? Mandei no WhatsApp. Vamos ver. Poxa, eu achei... achei gora. Sabe o que é o melhor de tudo, Onu? Esse vídeo que você me mandou no WhatsApp, ele realmente é muito melhor do que tudo que está acontecendo aqui nesse vídeo. Sabe em que vídeo que ele me mandou, gente? Ele não me mandou nenhum vídeo. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo, me desculpa. Você deve ter perdido minutos preciosos da sua vida. Espero que você tenha dado risada. Vai, mais um para finalizar o mundo ali, ó. Eu tenho apenas um palpite, mas acredito que apenas a cor correspondente pode mover essas estruturas. Sim, eu imagino que seja isso para o amigo. Gente... Ai, caraca! Pum! Família! Não, defende de propósito. Você tinha que ter empurrado o vermelho para cá. Fugiu, seu animal! Não vai passar, não. Ah, eu vou pegar esse tipo de novo azul e vou dar na tua cabeça! Será que se eu sarrar você eu consigo? Não, não dá. Se você me sarrar, você consegue muita coisa. Mas não empurrar isso daí. Vai lá, fugiu. Caraca, como é que dá uma voadora? Não empurra nada ainda. Eu tenho a sensação de que não é empurrando isso. Ah, não, não, calma. É empurrar em cima do bagulho verde aqui, ó. Tá, beleza. Fica parado aí. Agora saiam que eu vou... SAI! Perfeito. Pode. Não, o vermelho tem que estar lá em cima. O vermelho tem que estar lá em cima. Puts! Cara, você... Fugiu. Como é que eu assassino vocês? Pode me ajudar? Cara, por que você está empurrando, mano? Por que você está empurrando, cara? Aí, 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 aí. Deu certo. Deu muito certo. Vamos rolar. Não, você pode ir lá, Renan. Calma, deu certo. Exato, eu entendi o que você quis dizer. Pronto. Calma, calma, eu tenho um plano. Aí, pronto, pronto, Renan. Perfeito. Puts! O que a gente vai fazer com isso? Fugiu. Fugiu. Fugiu, vai lá, fugi. Fugiu, vai lá, animal. Vai lá, idiota. Vai lá onde, cara? Puta que pariu, fugi. Fugiu. Cara, o cara virou o Neymar ali, você não vai. Aí, pronto, pronto. Agora, vai, Renan. É o Neymar. Desculpa, Renan. Ah, esse Renan. Driblindo a Foquinha. Quero tapeca agora. Bem na pontinha. Aí, beleza. Pronto, agora vai. É, e o azul. Ah. É, tem o Renan. Puts! É, tem o Renan, né? Não, mas você só precisa pegar a chave aqui, tá suave. Mas não vai pegar, porque o azul não tá mal colocado pra caramba. Pera, 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 vai dar certo. Bota o teu aqui agora, vai dar certo, confia. Vai, vai, vai. Ah, vai, pô. Eu sou do respeito. Agora começa a pular que nem um maníaco, todo mundo. Boa. Relaxou. Tomara que dê certo isso. Nossa, eu tô esquecendo de um certo... Cala a boca, Guinness. Vai, vai. Pera aí, vai pra trás. Ok. Vamos ver se vai dar agora. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Pariu. Ah, lixo do cara. Agora, velho, não cai pra lá, Renan, pelo amor de Deus. Não, relá. Não quero me decepcionar com vocês. Calma. Beleza. Agora é só vocês escalarem, mano, como se fossem o... Alguém que escala, muito famoso. Alguém que escala, pô. Pô, Guinness, depois se no meu vídeo comentarem o Guinness não tem graça, você não reclama, tá? O pessoal comenta isso? Não. Mas vai comentar, vou mandar comentar. Comenta, vai, gente. Fala, o Guinness não tem graça. Cara, de acordo com meus carros, a gente demorando uma hora e meia por fase, isso aqui... O outro grupo que eu joguei isso aqui, a gente demorou duas horas pra fazer o primeiro mundo. É, era você e a família Guinness. Vocês são os quatro personalizados. Ah! Pum! Pum! Caralho, meu. Me perdoa, mano. Depois que a galera fala que você não tem graça, fica triste. Me perdoa, mano. É que eu fiquei com metade do meu cérebro. Ô, galerinha. Parece que tá comendo o quê? Ô, galerinha. Oxe! Ué, o mapa vai pro lado? Eu não sabia, ok? Calma, calma, quem pô é o azul. Ok. Eu impuro, eu impuro. Homem Pássaro! Vamos! Boa! 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 Vem, Renan! Não tem como, cara. Não tem como subir. Claro que tem! Tem como eu passar e botar o gelado. Já era. Morreu o gelado. Tá, quando eu encostar ali em cima eu parei. Tá, aí você para e a gente vai. Para, para, para. Parei, parei. Vai, 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 rápido. Vai, fugi, vai, fugi. Não fugi. Puta merda, cara. Foi eu que fiz coisa, cara. Foi você, foi você. Foi eu, foi eu, filho da puta. Que merda, mano. O roxo que tava ali empurrando. Ok, 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 ok. Cara, por favor, só vai, velho. Por favor, eu não aguento mais, sério. Tá pedindo arrego já, cara. Cara, não tá da hora isso, velho. Algo me disse que o Solzones não está gostando. Acho que é ele mesmo. Acho que ele tá falando isso tem algumas horas. Se eu morrer, eu morro ou eu caio lá de cima? Ai, ai, ai. Então é só a gente cair e todo mundo ir para a direita. Sim, sim, sim. Vamos, vamos, vamos. Ó. Ué? O Solzones, ele não aguenta mais. Cara, se você sair, a gente não... O Renan, quando tiver outra gravação dessa, por favor, não me chama. Cara, o Renan morreu, é sério agora. Empurra ele, empurra ele. Vai embora, vai. Empurra, empurra. Empurra ele. Ó, acho que ele tá se movendo, acho que ele vai se mover. Empurra. Vai, vai, mais força, mais força. Vai lá, fica à vontade. Agora vai, tá quase se mexendo. Fui pegar uma banana, já que nada estava acontecendo. Então vai, ó. Quando o vermelho for, todo mundo já vai indo, vai. Aí. Nossa senhora, eu pensei que esse dia eu não chegaria. Última fase, hein, de hoje, hein. Cara, graças a Deus, velho. Eu não pensei que eu ia ver esse dia, sério. É a última de hoje? Sério? Não é verdadeiro? É, porque não zerou ainda. Não desportes, não desportes. A gente precisa fazer um... Ah, não! Não, não. Não parou, mano. É mentira, eu não parei, mano. Você parou, você tá rindo, cara. Eu não tô rindo. Ah, que filha. Ah, não. Para de culpar os outros, são mentirosos, safados. Eu vou ficar em último. Fica parado, Guilherme. Aí. Mas não é me porra, não! Ah, cara, não dá, velho. Não tô conseguindo jogar conosco. Cara, eu tomei um dos maiores sustos da minha vida, velho. Tô com o filho da puta. Nossa, minha visão achei que escureceu, peraí, mano. Ai, 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 ai. No, cara, eu tava focado aqui pensando, cara, como é que a gente vai fazer isso? Viver um grito agudo no meio do meu cérebro, velho. Desculpa, desculpa. Não era minha intenção. Foi maravilhoso. O problema é que o meu preto preto, mano. Entrei, foda-se. Qualquer coisa que acontecer aí não é culpa minha, mano. Também não é minha. Não, sério, eu tenho total... Ah, eu precisava fazer uma vez, mano, pra fora. Acabou, acabou, Renan. Ai, graças a Deus, velho. Ô, sério, quem foi que inventou esse jogo? Eu vou pegar. Meu Deus. Eu vou matar, eu juro. Confira nossas camisetas. Link na descrição. Manda pros amigos no Zap, senão o nosso mundo vai acabar. Você não tem noção. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o Solzones aí, trazendo mais um dos joguinhos inusitados, né? Eu acho muito maneiro, cara, esses jogos que dá pra jogar com os amigos. Eu já falei isso várias vezes, cara. É muito da hora, cara. E são jogos assim que quando alguém olha acha que é bobinho, mas, mano, é divertido por causa dessas horas, tá ligado? Mas eu acho que quem tá jogando na hora fica bolado, mano. Sei lá. Eu tô achando com base aqui do Renan, sei lá. Mas é aí, gente. Vou deixar o link aí na descrição. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Eu vou ficando por aqui. Só aguardo mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família